Oiá, caboclai de aldeia Ela vem chegando quando a lua é cheia Ela vem chegando quando a lua é cheia Oiá, caboclai de aldeia Oiá, caboclai de aldeia Ela vem chegando quando a lua é cheia Oiá, caboclai de aldeia Oiá, caboclai de aldeia Ela vem chegando quando a lua é cheia Oiá, caboclai de aldeia Oiá, caboclai de aldeia Ela vem chegando quando a lua é cheia Quando oiá me chamou, eu fui atender Tava sentado em assando, perto do 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 Quando ela me chamou, eu fui atender, Tava sentada em ação, no pé do dedo. Ela é dona do mundo, ela é dona do mundo, E essa vez eu quero, ela é dona do mundo. Ela é dona do mundo, ela é dona do mundo, E essa vez eu quero, ela é dona do mundo. Ela é dona do mundo, ela é dona do mundo, E essa vez eu quero, ela é dona do mundo. Ela é dona do mundo, ela é dona do mundo, E essa vez eu quero, ela é dona do mundo. Olha que a boca de aldeia, olha que a boca de aldeia, Ela vem chegando, quando a lua é cheia. Olha que a boca de aldeia, olha que a boca de aldeia, Ela vem chegando, quando a lua é cheia. Ela é dona do mundo, ela é dona do mundo, E essa vez eu quero, ela é dona do mundo, Ela é dona do mundo, ela é dona do mundo, E essa vez eu quero, ela é dona do mundo. Ela é dona do mundo, ela é dona do mundo E é sobre seu tempo Vou-me embora pro sertão, viola meu bem, viola Que eu aqui não me dou bem, viola meu bem, viola Sou empregado da lei, sou maquinista do trem Vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem, viola meu bem Viola, viola, viola meu bem, viola Vou-me embora pro sertão, viola meu bem, viola Que eu aqui não me dou bem, viola meu bem, viola Sou empregado da lei, sou maquinista do trem Vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem, viola meu bem Vou-me embora pro sertão, viola meu bem, viola Que eu aqui não me dou bem, viola meu bem, viola Sou empregado da lei, sou maquinista do trem Vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem, viola meu bem Oi viola, viola, viola meu bem, viola Sou empregado da lei, sou maquinista do trem Vou-me embora pro sertão, que eu aqui não me dou bem, viola meu bem Oi viola, viola meu bem, viola Nas tranças dos seus cabelos, eu bebi água no grágua, tá boiadeiro Nas tranças dos seus cabelos, eu bebi água no grágua, tá boiadeiro Eu bebi água no grágua, tá seu boiadeiro E no chapéu de couro, seu boiadeiro quer de a sua boiada Seu boiadeiro quer de a sua boiada Sua boiada ficou lá em Belém, seu chapéu de couro ficou lá também Eu bebi água no grágua, tá seu boiadeiro E no chapéu de couro, nas tranças dos seus cabelos Eu bebi água no grágua, tá boiadeiro Eu bebi água no grágua, tá seu boiadeiro E no chapéu de couro, nas tranças dos seus cabelos Eu bebi água no grágua, tá boiadeiro Eu bebi água no grágua, tá seu boiadeiro E no chapéu de couro, nas tranças dos seus cabelos Eu bebi água no grágua, tá boiadeiro Eu bebi água no grágua, tá seu boiadeiro E no chapéu de couro, nas tranças dos seus cabelos Eu bebi água no grágua, tá boiadeiro Eu bebi água no grágua, tá seu boiadeiro E no chapéu de couro, seu boiadeiro quer de a sua boiada Seu boiadeiro quer de a sua boiada Tua boiada ficou lá em Belém Seu chapéu de couro ficou lá também Eu bebi água no grágua, tá seu boiadeiro E no chapéu de couro, nas tranças dos seus cabelos Eu bebi água no grágua, tá boiadeiro Eu bebi água no grágua, tá seu boiadeiro E no chapéu de couro, nas tranças dos seus cabelos Eu bebi água no grágua, tá boiadeiro Nas tranças dos seus cabelos Eu bebi água no grágua, tá boiadeiro Nas tranças dos seus cabelos Eu bebi água no grágua, tá boiadeiro Nas tranças dos seus cabelos Eu bebi água no grágua, tá boiadeiro Samba no mar, gentileiro Samba no mar, boiadeiro Samba no mar, barinheiro Samba no mar, boiadeiro Samba no mar Samba no mar, marinheiro Samba no mar, marinheiro Samba no mar, gentileiro Samba no mar Samba no mar, marinheiro Pisa caboclo Quero ver você pisar Pisa caboclo Quero ver você pisar Pisada do caboclo Faz a aldeia chorar Pisa caboclo No rastro do Pisa caboclo Quero ver você pisar Pisa caboclo Quero ver você pisar Pisa caboclo Faz a aldeia chorar Pisa caboclo No rastro do Pisa caboclo Quero ver você pisar Pisa caboclo Quero ver você pisar Pisada do caboclo Faz a aldeia chorar Pisa caboclo Pisa acabou, quero ver você pisar Nada nunca vou, faz a aldeia chorar Pisa acabou, tudo rastro doou Pisa acabou, quero ver você pisar Pisa acabou, quero ver você pisar Pisa nada nunca vou, faz a aldeia chorar Pisa acabou, tudo rastro doou Pisa acabou, quero ver você pisar Pisa acabou, quero ver você pisar Nada nunca vou, faz a aldeia chorar Pisa acabou, tudo rastro doou Samba numa boiadeiro, samba numa gentileiro Samba no mar, samba numa marinheiro Samba numa marinheiro, samba numa boiadeiro Samba numa marinheiro, samba numa gentileiro Samba numa boiadeiro Violeiro ponta aí, violeiro ponta aí Boiadeira que chegou, violeiro ponta aí, violeiro ponta aí Boiadeira que chegou, violeiro ponta aí, violeiro ponta aí Boiadeira que chegou, violeiro ponta aí, violeiro ponta aí Boiadeira que chegou, violeiro ponta aí, violeiro ponta aí Boiadeira que chegou, violeiro ponta aí, 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 violeiro ponta aí. Oi, Isaura, toca viola 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 O Chinabaê, Chinabaê Bezê O Chinabaê, Chinabaê Bezê Andei, andei na arumada do sertão do Ceará Andei, andei na arumada do sertão do Ceará O Tatamanei, tem mameto é só O Tatamanei, do que mameto é só O Tatamanei, xeré, xeré, sou filho de Ganga Zumbá O Tatamanei, Paraná 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 Chega, meu amor Paraná 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 O Tatamanei, Paraná Paraná O Tatamanei, Paraná O Tatamanei, Paraná O Tatamanei, Paraná Paraná O Tatamanei, 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 Paraná Mas quando a maré vazar, vou ver Juliana, vou ver Juliana, vou ver Juliana Oh, sereia, oh sereia, oh sereia, oh sereia nunca vi tanta areia no mar Nunca vi tanta areia no mar Nunca vi tanta areia no mar Na chão da maré passar, vou ver Juliana Mas quando a maré passar, vou ver Juliana Oh sereia, oh sereia, oh sereia Oh sereia, nunca vi tanta areia no mar Sereia, oh sereia, oh sereia, oh sereia Oh sereia, oh sereia, oh sereia Oh sereia, oh sereia, oh sereia, oh sereia Oh sereia, oh sereia, oh sereia, oh sereia Oh sereia, oh sereia, oh sereia Oh sereia, oh sereia, oh sereia, oh sereia Oh sereia, oh sereia, oh sereia, oh sereia Ai, 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 ai Saia do vinho azul trimoral, da massa é a ronda Ai, ai, dar, ai, aí, dar, donna da casa, eu quero a saída Ai, ai, dar, ai, dar, donna da casa, eu quero a saída Ai, ai, dar, ai, dar, donna da casa, eu quero a saída Tá com a saia rota, saia do meio das outras imorais Eu só vim aqui, ô Baiana, pela sua fama Quem entrou na roda foi uma boneca Foi uma boneca lindosa, foi uma boneca Quem entrou na roda foi uma boneca Eu só vim aqui, ô Baiana, pela sua fama Pela sua fama, ô Baiana, pela sua fama Eu só vim aqui, ô Baiana, pela sua fama Pela sua fama, ô Baiana, pela sua fama Eu só vim aqui, ô Baiana, pela sua fama Quem entrou na roda foi uma boneca Foi uma boneca lindosa, foi uma boneca Quem entrou na roda foi uma boneca Foi uma boneca baiana, foi uma boneca Quem entrou na roda foi uma boneca Foi uma boneca lindosa, foi uma boneca Quem entrou na roda foi uma boneca Foi uma boneca baiana, foi uma boneca Quem entrou na roda foi uma boneca Eu só vim aqui, ô Baiana, pela sua fama Pela sua fama, ô Baiana, pela sua fama Eu só vim aqui, ô Baiana, pela sua fama Pela sua fama, ô Baiana, pela sua fama Eu só vim aqui, ô Baiana, pela sua fama Pela sua fama, ô Baiana, pela sua fama Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto